Nossa senhora, que mulher maravilhosa, cara, pera aí, eu tenho uma Sincronize E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de Poké One aqui pra vocês, tá? Eu e o Ronei aqui, ó Estamos aqui em nossas montarias, estou no meu Arcanine aqui, ele tá com o absol dele E é o seguinte, galera, hoje o Bruno furou com a gente, ele falou que ele queria jogar com o irmão dele, não sei o que Então vamos ver se algum dia ele volta, né, cara? Vamos ver se a gente pode contar com essa esperança algum dia E a gente tá aqui com o Ronei, assim como eu disse, falei, Ronei E aí, galera? E aí, beleza, seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai fazer o ginásio da Sabrina Pelo menos não agora A gente vai primeiro fazer o ginásio, o pseudo-ginásio que tem aqui Que é de Pokémon lutador pra gente conseguir um Pokémon lutador maneiro Eu vou ver se eu consigo o meu Hitmon top, né? Se eu puder, mas se não puder também eu vou conseguir o meu Hitmon Lee Que é um dos Pokémons que eu acho mais maneiro de Pokémon lutador, né? Ronei, você vai escolher o quê? Ah, já que você vai de Hitmon Lee, eu vou de Hitmon top De Hitmon John Beleza, então Bom, então vamos atrás dos... daquele ginásiozinho, né? Diferentão, não sei nem se tinha que pegar alguma missão pra gente fazer aquele ginásio, né? Mas tudo bem Acho que a gente tem que tentar entrar no ginásio safro, Ronei Será? Bom, deixa eu ver aí então Outra coisa também, galera Vocês estão vendo aqui que o nível do Ronei tá no 49 Eu tô no 44 Porque ele andou treinando igual um maluco os Pokémon dele Tá tudo no 40 a mais E os meus tão aqui no 30 Tem gente até que tá no ouvido, né? Não o senhor Umbreon e Sil Mas... A gente vai tentar fazer o ginásio mesmo assim Provavelmente o Ronei vai carregar a gente Um cad... Ah, a porta tá aberta aqui pra mim Provavelmente dá pra entrar aqui, ó Fighting Dojo Dá pra entrar aqui pra mim Você já tá aí dentro do Fighting Dojo? Tô entrando Ó, beleza Tô aqui, ó Hideki e Mike Será que a gente vai conseguir batalhar contra os dois ao mesmo tempo? Eu não tenho certeza Ih, rapaz É Você quer começar? Então parece que não é os dois ao mesmo tempo, não Um de cada vez Então vai ser quatro batalhas Até o... Líder do ginásio, entre aspas, né? Bom, a gente tá com um Flying Type E com um Psychic Type Aqui, então... Provavelmente vai ser uma batalha rápida É Talvez Né? Provavelmente vai ter um... Ih, tem um Primeape ali Bom, Primeape a gente acerta um Saibin Também Vamos ver se a gente vai ter PP pra Saibin Pra distribuir Saibin pra todo mundo, né? Mas tá tudo bem Tem, rapaz Você tem... Você não tem um TM com Aerial Ace Um ataquezinho Um League Attack Ei! Vou colocar o Bowser aqui na frente É, non-stop, na verdade, né? Estou honrado Beleza, vamos lá Cara, eu posso colocar o Charizard Mas o Charizard já tá no nível 38, velho Eu enchi ele de Rare Candy Então... Não vou treinar ele agora Vamos botar o Cadabra mesmo Ele que... Eita Vai no Machop Beleza Saibin no Machop Deixa eu ver Ó, o nível do Golduck do Roney tá 42 Então ele tá com... Um Golduck boladão Boladaço E beleza, ó Conseguimos levar Isso foi uma honra Tá, a gente pode enfrentar os dois aqui agora Deixa eu ver só quanto de PP que eu tenho aqui Moves... Saibin... É, tem bastante Saibin tem 20 de PP, então... Ok, né? Deixa eu abrir só essa small box aqui Que acabou de chegar pra mim Uma Ultra Ball Ok, tá bom Você está pronto? E vamos lá Vamos ver se tá tudo certinho Tá, gente... É... É... Né? Por que um só, né? Um cara tinha... Três monkeys e um... Não, dois monkeys e um Primeape Esse cara só tem o Primeape Ok Boa batalha E vamos lá Vamos contra o Black Belt Hitoshi Que Pokémon será que esse cara tem, cara? Será que ele tem um Hitmonlee e um Hitmonchan? Tem um Machoke Tem um Machoke Ah, desse cara que a gente tá enfrentando agora Porque eu tava falando mais do líder, né? Ah, do líder? Ele deve ter... Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop Deve ser Deve ser No Pokémon Red, eu acho que ele não tem... Nem Hitmonlee, nem Hitmonchan Ele tem... Acho que ele usa Machoke pra Emape Não tenho certeza Tem uma parada aqui Eu tô lembrando por causa do Let's Go Mas no Let's Go eu lembro que ele não usa Hitmonlee nem Hitmonchan Mas tá aqui, talvez eles tenham mudado, né? Obrigado por essa lição E agora vamos tentar conseguir o nosso Hitmonlee ou Hitmonchan Vamos falar aqui com o Black Belt Koichi, bem-vindo Eu sou o mestre Karatê, Koichi, o líder desse Dojo Você deseja me desafiar? Tome cuidado com o que deseja Ih, rapaz Vambora lá Accept Vamos ver se eu vou ter que tomar cuidado com o que eu desejo, meu É É, Hitmonlee, Hitmonchan Ok Eu vou em cima do que eu quero Que é o Hitmonlee Beleza, caiu já Vamos ver se ele vai resistir Seria o crítico ainda Meu amigo Beleza, já caiu já E maravilha, conseguimos L e Switch Que isso? Usuário teleporta usando um poder estranho e troca de lugar com os seus aliados Olha, é tipo um teleporte que eu mudo É É Ok É tipo um... Pra você clicar no Pokémon e trocar de Pokémon, né? É Esse lado aqui é o Hitmonchan Esse que eu tô... Ah, ok Ah, seu prêmio pela vitória é um Pokémon do tipo lutador Escolha um atrás de mim Então beleza, conseguimos passar de nível Essa Pokéball contém o Hitmonlee E conseguimos um Hitmonlee Eu acho que eles estão no nível 30, inclusive Hitmonlee é um Pokémon interessante de usar, cara Fico com vontade de usar Mas é muito... Pelo menos eu sinto que é meio estranho ficar com um Pokémon que é só lutador no time Eu acho que é melhor ter um... Que tem dois tipos Dois tipos, né? E no meio é luta... Tipo... O tipo secundário dele é lutador Mas enfim Hitmonlee eu acho que é um Pokémon interessante também, cara Vou até dar uma olhada aqui Rapidinho, galera Hitmonlee Eu acho que ele tem bastante... Ele tem bastante ataque, né? Ele tem 120 de ataque Hum Ele é um Pokémon... É, não O resto dele... Ele tem 35 de SP ataque 53 de defesa Se ele toma um tapa Ele cai fedendo já Bom Ah, teleporte É, here we go Bom Vou subir aqui no teleporte Coloquei o Umbreon aqui na frente Pra gente tentar enfrentar A Sabrina Deixa eu ver só se a gente tem algum ataque interessante Pra colocar no meu Weave Meu Weave não, né? A gente já tem Bite que arranca 60 É um Stab Move Vai dar super efetivo, provavelmente Mas... Vai que a gente tem algum TM aqui interessante Pra usar... Eu acho que não, Fih Eu acho que a gente não tem, não Hum, ok Bom Vamos nessa, então Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue um... Eu tinha que conseguir um Toxic pro meu Umbreon Tem uma build de maneira de um... 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 Um Toxic Que aumenta pra caramba A defesa e não sei o que Sabrina Ela é de fantasma, né? Não Ela é psíquico Não Não Umbreon, não Para de falhar comigo, cara Se eu desse o Refresh Será que eu ia tirar o meu... A minha confusão? Era um ótimo momento pra ver isso, né? Umbreon, você fez... Ó Começou Começou Pra onde a gente vai? Tá Eu... Esquerda cima Esquerda cima Psychic Preston Você foi pra esquerda cima? Ah, tá Deixe-me ler a sua mente Eu não, mano Que elemento, rapaz Tá maluco? Será que eu tô pensando besteira? Aí Metei um bite nele Ah, dei mole Ele vai atacar... É, você podia ter usado um ataque... De raio Mas eu acho que tanto faz, na real Nossa, deu super efetivo e ficou... Ai, meu Deus, Umbreon Vamos lá Secret Power Ótimo Eu acho, cara Que eu devo ter alguma... Alguma... Alguma potion Alguma coisa aqui Pra eu não precisar de voltar lá Tem uns Full Restore ali É, coisa eu tenho aqui também É porque eu andei gastando uma grana, né? Com... Na liga, né? Na liga de canta A gente gastou um dinheirinho bom Tá, eu fui pra cima esquerda Fiquei aqui Vou pra cima esquerda De novo Não Ahn A cima esquerda volta Vamos pra direita, pô Esquerda embaixo Esquerda embaixo A gente ficou aqui Vamos pra esquerda embaixo De novo Rapaz, não estão caindo em um treinador, cara Cadê a Sabrina me falar nisso? Dá Não era pra ela estar no meio Esquerda embaixo Eu tô aqui Com a Chandler Amanda Você tem certeza De que você é você? Tem Eu sou eu Eu sou eu Beleza Bait funciona em fantasma? Funciona Super efetivo É dark Ah, mas... Ah, é sucker punch Baito Beleza Derrotou o Ghastly 74 Ô, sempre fica com esse HPzinho maldito Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, ó The Rest to Cure Ah, olha só Isso aqui não cura, não cura É bom pra quando a gente toma Paralise, alguma coisa assim, mas... O que? Refresh? Refresh, é Eu acho que eu vou colocar um Rest, alguma coisa Sabrina está esperando por você Bom, vamos lá Para o próximo Psychic Cameron Cadê a desgraça dessa... Uh... Eu queria só olhar na esquerda Ali se tinha... Ah, já era Mas tudo bem, vai Vamos Enfrentar o Cameron Ih, rapaz Hora de fritar um Slowpoke aí, né? Charge me Eu vou nele também Se ele sobreviver É, não sobreviveu, não Você botou todo mundo no 42? Aham Todo mundo na quantidade Tudo certinho Fio da mãe Ih, rapaz Agora é Bite Ai, meu Deus O Slowbro Dá um Shadow Ball nele mesmo É, Shadow Ball vai doer bastante nele Shadow Ball É Pronto, já caiu O Umbron vai dar o Bitezinho Uh... Esse é o Flinch Ok Vamos acabar com ele, então Pronto Finalizado, Slowpoke vai cair E maravilha Perdi a concentração Bom, vamos lá Vamos pro próximo Ah, é Uh... Baby Oh, Baby Nossa Senhora Que mulher maravilhosa, cara Pera aí Eu tenho uma Synchronize Chance de você encontrar um Pokémon com a mesma nature Qual? Ah, será que é porque o Umbron tá na frente? Qual que é a nature dele? É Nossa, a nature dele é de aumentar SP ataque Nossa E abaixar SP defesa Isso aqui é muito bom, Umbron Parece que eu encontrei uma utilidade pra você, né, querido? Não, eu tô brincando Ele é um ótimo Pokémon Eu gosto É uma das minhas Evolutions favoritas Mesmo não sendo lá aquele Mega Pokémon, né? Uhum Mas vamos lá Eu tive uma visão de sua chegada, Pandex e Ronei Eu tenho poderes psíquicos desde quando eu era criança Primeiro eu aprendi a entortar colheres com a minha mente Poderes psíquicos são tudo... Ah... A imaginação... Ah, como é que é? A imagética da verdade Que isso, mano Eu não quero lutar, mas se você deseja Se é o que você deseja Eu vou mostrar a você todos os meus poderes Ih, rapaz Lá vai A gente vai batalhar contra uma X-Men Jean Grey Ih Bom, vamos focar o Cadabra, né? Porque Cadabra dá medo Mr. Mime, não Porque esse aqui é do filme novo Dá medo, né? É Nossa, uma Cadabra caiu em uma só É, também não tem nível 39 É, mas acho que a Sabrina não andou treinando muito o IV dele, não O EV dele, né, no caso Vai no... Continua no Mr. Mime Eu não vou arrancar muito dele É melhor você usar um golpe de raio nele Então, no Venom, mostra Que eu vou Não, um golpe de raio no Mr. Mime mesmo Mas é aqui É É porque o Mr. Mime não toma dano de Dark Porque ele tem Fada Ah, então... Quer dizer, ele toma dano de Dark, mas não tanto, né? Na verdade, esse Mr. Mime é um tanque desgraçado Ai, me deixou... Deixou confuso de novo, mas deu bom Nossa, mas deve... Aumentou demais o... Tá É, não tem muito... Eu ia tentar fazer uma gracinha aqui com o Substitute e alguma coisa assim, mas... Não tem porquê, não Era pra eu ter dado o Substitute sim Help Nossa Ai, meu Deus Olha lá, cara Nossa Mano, pera aí Eu vou tentar dar o Substitute aqui rapidinho Você quer que eu bata em quem? Não, destrói o Venomoth logo Com o Shadow Ball ou com o Charge Beam? O Charge Beam eu acho que vai bater... Não sei, acho que Shadow Ball mesmo Acho que ela é Bug e... E Psíquico Talvez ela seja só Bug, mas tem alguns Moves Psíquicos Na real Acho que é Substitute Agora eu tô suave aqui atrás do Substitute Agora sentar a lenha no Alakazan Como... Ih Ferrou Vai aumentar a Speed e o SP Attack Ai, meu Deus Tomara que eu bata antes dele Vai Nossa, mas bateu muito antes Boa Ok Ok Beleza, galera Conseguimos Moonlight Ah, finalmente Caraca Beleza Bom Como a gente conseguiu Moonlight A gente pode colocar no lugar de Refresh Que eu acho que é mais interessante, né Como a gente já tem Substitute Moonlight a gente vai conseguir curar a vida do nosso Pokémon Todos os meus poderes não puderam me proteger dessa derrota Você é um bom treinador e você merece sua recompensa Tome aqui a sua Insignia Conseguimos a Insignia nova Você também agora... É permitido agora que você use Rock Smash fora de batalha com os seus Pokémons Que já sabem esse move Musiquinha de Insignia obtida Duas músicas ao mesmo tempo, né E... Agora que você tem o que você queria Você quer mais, não é? É sempre sobre a próxima Insignia Você vai ter que viajar para o sul Para Fuxia City Ah, e mais uma coisa Se você ainda não sabe sobre Rock Smash Tem um item para isso Um cara velho chamado Warden em Fuxia City Tem isso Você deveria visitá-lo Boa sorte e tudo de bom para você Tudo de melhor para você, minha querida Sabrina Que é maravilhosa, inclusive Oh, meu Deus Abri aqui essa loot box Loot box Consegui um TM98 Vamos ver aqui o que que é Rapidinho TM98, TM98 Power Up Punch Que isso Ok É um ótimo move para um Hitmonchan Na real, né Power Up Punch Você dá uma vez Power Up Punch Acerta qualquer soco na boca do outro E já era E bom, guys Conseguimos aqui a Insignia De... Do... Do nosso quinto ginásio, né Eu sempre costumo derrotar o Koga Antes da Sabrina Então para mim é meio estranho Falar que essa aqui foi o quinto ginásio Mas tudo bem E agora, Ronei O que faremos? A gente prossegue até chegarmos em Fuxia Ou a gente aguarda o Bruno para um próximo episódio? Aí é você Vamos aguardar o Bruno, né Vamos aguardar o Bruno? É Então é isso, galera Bom É... Talvez não mude tanto para vocês, né Mas, enfim Como é vídeo todo dia, né Não muda tanto assim para vocês Mas, enfim Curando aqui os meus pokémonzinhos Para a gente ficar 100% E, enfim Vamos aguardar o Bruno, então Para terminar de jogar com o irmão dele ali Ele está apaixonado no joguinho lá No... No... No joguinho que parece Mega Man Mas está tudo bem O Bruno vai voltar Eu sei que tem alguns de vocês perguntando Cadê o Bruno? Mas, é... Ele só está viciado em Overwatch E Mega Manzinho Beleza? Então é isso, guys O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga para os seus amigos Para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e... Falou